Música Eleições 2022, propaganda eleitoral de partidos começa a ser vinculada na TV. Imunização infantil, em Dayatuba divulga calendário de vacinação até sábado. Homem Morcego, novo filme do Batman pré-estreia em Dayatuba. Tudo isso e muito mais você assiste no Jornal da TV Sol que está começando. Música Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Dayatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Música O Jornal da TV Sol começa com o calendário de vacinação infantil. A vacinação retorna nesta quarta-feira a partir das nove da manhã em Dayatuba. Até sábado, até às seis da tarde, no pavilhão da Viber. Serão vacinados com a segunda dose. Crianças que receberam a primeira dose entre os dias 2, 3 e 7 de fevereiro. A Secretaria de Saúde enviou e-mails para o cadastro e os responsáveis deverão levar um documento com foto para a imunização. A propaganda política na televisão começou. Começou no final de semana a propaganda partidária gratuita em emissoras de rádio e televisão. A vinculação em rede nacional será das 7h30 às 10h30 da noite, às terças, quintas e sábados. Serão vinculadas propagandas do PSOL, PDT e MDB, inicialmente. O calendário disponível está no site do TCE. Serão 305 minutos de propagandas divididos entre 23 partidos, sendo que os mais tempo terão são o PT, MDB, PL e PSDB, que são os que têm maior bancada no Congresso Nacional. Chegou a hora do Giro de Notícias! Começa nesta terça-feira o período de inscrições para o ProUni no primeiro semestre deste ano. Serão aceitas as notas do Enem de 2021. São duas modalidades de bolsas. A integral, voltada para as pessoas com família com renda de um salário mínimo por pessoa, e a parcial, para pessoas de um salário mínimo e meio a três salários mínimos. A primeira chamada será em março. O ProUni é um programa de bolsas de estudo em universidades particulares. As inscrições devem ser feitas na página do Ministério da Educação pela internet. Começa a ser pago pelo INSS nesta semana o benefício do mês de fevereiro. O calendário segue o penúltimo número do benefício. Quem é número um já recebeu nesta segunda-feira, em razão do fechamento das agências bancárias no período de carnaval, o pagamento vai até o dia 25 para quem tem o número 5 e será retomado a partir do dia 3 de março para quem tem o número 6 como penúltimo número. Para quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento do benefício terá início no dia 3 de março. 36 milhões receberão aposentadorias, pensões e auxílios entre um salário mínimo e R$ 7 mil. Depois do intervalo tem o Batman. E a previsão do tempo não sai daí. A gente volta já. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Nutrizia. Especializada em alimentação saudável para os kids e para a família. Temos produtos a granel no sistema Empore e fabricação própria para crianças a partir dos 6 meses até a fase adulta. Estamos localizados na rua 24 de maio, 957 no centro. WhatsApp 19 9 9372 2227. Nutrizia. Nutrição de mãe para filho. Lavando bem. Avenida Presidente Kennedy 496. Atrás do Posto Shell e ao lado do Carrefour. Ligue para o gerente Walter no telefone 9 9801 0087. Agende a lavagem do seu veículo. Experimente a qualidade de nosso serviço. 9 9801 0087. Lavando bem. Boa lavagem. Quero convidar você para junto comigo sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Jr., diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares. O início de um novo ciclo. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos, direitamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito fixo e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, em Dayatuba. WhatsApp 19 999994550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Refrimac. Serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux. Lava e seca. Geladeiras e reformas em geral. Refrimac fica na rua 9 de junho, no número 757, no centro. Telefones 3834 5522 ou 19 996 150845. Refrimac. Serviço especializado e peças. José Carlos Toninho. Empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Dayatuba. Com mais de 5 mil obras, já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho. Empreendimentos e obras. Há 50 anos realizando sonhos para Dayatuba e região. Açaí Container, o melhor açaí de Dayatuba. Venha provar açaí 100% natural. Cremes sem gordura, mais saudável, mais leve e mais gostoso. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número 3944. Telefone WhatsApp. WhatsApp 1933122746. Basta o seu pedido para o delivery. Açaí Container. O melhor açaí de Dayatuba. Aqui na piscina.com, você encontra tudo para a sua piscina. Você pode encontrar produtos químicos para tratamento, acessórios para limpeza, além de assistência técnica de equipamentos e construção de projetos para a sua piscina. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Número 77, Vila Nossa Senhora Aparecida. Telefone 19991435079. Pensou em piscina? Pensou piscina.com. A porta inicia, faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Plotaria Cia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo 159, no centro. Arte na lata. Martelinho de ouro. Somos uma piscina especializada em reparação automotiva. Completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva. Restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes 420, Vila Vitória 2. Bem atrás do estádio do Primavera. Arte na lata, a oficina que seu carro merece. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24h. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. KG Ferramentas. Trabalhamos no segmento industrial, fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços. Temos ferramentas novas e usadas, além do melhor preço para você. Estamos localizados na rua Jacob Lira 286 Parques das Nações. E oferecemos serviço de entrega através de Motoboy ou Sedex, Marindaiatuba e região. KG Ferramentas. Há 22 anos, oferecendo o melhor para o seu negócio. Venha conhecer a Adega Fasani. Estamos localizados na Avenida Higienópolis 34, Jardim União. Temos variedades de vinhos, destilados, cervejas e refrigerantes. Temos também porções deliciosas e um espaço agradável e familiar, para você relaxar tomando a sua bebida preferida. E o melhor de tudo, venha gelada. Pensou em bebida gelada? Venha para a Adega Fasani. O PITEMPO despachante está com a promoção. Ao transferir ou registrar o seu veículo com a gente, você ganha um desconto de 40% na vistoria e 50% na placa Mercosul. Mas corre! Promoção válida para os primeiros 50 clientes. Atendimento presencial sem agendamento ou via WhatsApp pelo telefone 19 9 8966 5149. POMPE TEMPO despachante. De volta com o Jornal da TV Sol de hoje. O Batman tem um novo filme que terá pré-estreia na cidade. O intervalo tem a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já. A Senhora Smart é referência a assistências técnicas no Brasil. Pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calme. Nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhora Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 971 72 0707. Adui Passos, sapataria, une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Do Ipaço, sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda tem descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções, paixão por excelência em educação e formação. Na Culinária Gaúcha, o marketing é apenas um detalhe respeitando um mix de culturas gaúcha e paulista. Tempero é tudo. Marmitex, lanches, porções e muito mais. Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais. WhatsApp 19 9 9753 9162. Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu cliente amigo. Culinária Gaúcha, o tempero é tudo. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos um novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Micudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 39 35 17 78. Ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 9 9 9 5 6 8 8 9 9. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Sabe por que a Câmara Municipal de Indaiatuba é a casa da cidadania? Porque é aqui que são elaboradas e aprovadas as leis que mudam a vida da cidade e fazem de Indaiatuba um lugar melhor para viver. Saúde, educação, assistência social, segurança, esportes, cultura e lazer. Tudo passa pelo olhar atento dos nossos vereadores, sempre preocupados em atender a população e cuidar cada vez mais de Indaiatuba. Acompanhe o nosso trabalho e ajude a Câmara Municipal a ser cada dia mais a casa da cidadania. A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com mais cultura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. AMF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na rua Ayangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones, 19-99-9829-1981 ou 19-99737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco. Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais. Temos também Kits Mistura. Fale conosco e peça o seu pelo delivery. Telefone 19-99163-5936. Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Remolosope. Casa de Carnes do Val, de família para família. Disque Baterias, pediu, chegou. Autossocorro? Basta ligar para o número 199-9154-1145 ou 199-9985-6497. Entregas, 24 horas. Aceitamos cartões de crédito e débito. A Disque Baterias fica na rua Ademar, de Barros, número 173, no centro. Disque Baterias, 24 horas. Pediu, chegou. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frius. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frius, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frius, distribuindo qualidade. A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flanegue Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Então venha experimentar as deliciosas pizza da Pizzaria La Lona. São mais de 60 sabores entre salgados e doces. Peça a sua tradicional, especial ou doce, com 4 pedaços, ou a grande com 8 pedaços. Faça o seu pedido pelos fones, ou pelo iFood, ou se preferir, venha nos fazer uma visita na Rua dos Indaiás, número 219, e retire a sua pizza do balcão. Pizzaria La Lona, deliciosas pizzas feitas com muito carinho para você. Só aqui na Chaviland você encontra de tudo para o seu lar, desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais. Venham conferir nossas novidades. Chaviland, o melhor preço e qualidade da região. Chaviland fica na Rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Naiatuba. Telefone para contato é o 19 3834 2010. Chegou a hora da previsão do tempo. 31 graus e praticamente nenhuma chuva deve ser esperada nesta quinta-feira em Naiatuba. A cidade terá sol e aumento de nuvens amanhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. E os termômetros ficarão entre 20 e 31 graus. Todo o calorão dos últimos dias deve causar chuva no final de semana. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua companhia e te convidamos para uma nova edição amanhã neste mesmo horário. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades. TV Sol 48, 25 anos. Agradecemos a sua companhia e te convidamos para uma nova edição amanhã neste momento.